Oi pessoal, eu estou aqui de novo com o Felipe Nilo, que está lá no Instagram como Felipe Nilo Oficial, onde eu conheci o trabalho dele com crianças, a maioria crianças autistas, que ele desenvolve um trabalho muito legal de artes marciais e judô e jiu-jitsu, principalmente porque você é campeão mundial de jiu-jitsu, né? E ele levou esse talento todo que ele tem e direcionou para estimular crianças com autismo. Ele tem resultados fantásticos, eu acompanho alguns casos e vejo a evolução das crianças e olha que eu sei ver a evolução, eu sei ver se está tendo resultado ou não. E eu vejo resultados absurdos no seu trabalho, muito legal o que você faz com as crianças e eu quero saber, como que você ajuda a estimular a linguagem no tatame? Porque seus pacientes que... seus alunos, né? Você não fala paciente? Eu falo alunos. Que antes... Os futuros campeões. Os futuros campeões. Os futuros campeões. E que eles melhoraram em comportamento verbal, eles melhoraram a fala, melhoraram a interação social, a vontade de ficar junto, de fazer alguma coisa com o outro. Conta um pouco disso para a gente. É, o judô em si tem muita questão de disciplina, né? Tem muita hierarquia, questão de respeito e tudo isso, né? E o jiu-jitsu já não tem tanto isso. Pelo fato de ser o brasileiro jiu-jitsu, é mais assim, solto, mais tranquilo. Então eu procurei fazer o quê? Mesclar os dois. Misturar, tipo assim, a disciplina que eu precisava do judô, junto com a parte mais solta do jiu-jitsu, né? Mais light, digamos assim, né? E como que eu fiz isso? Eu tenho... O tatame geralmente é uma cor só, no máximo duas cores. Poxa, é um lugar sem graça para a criança. Em relação a outras terapias que você chega, uma psicomotricidade, por exemplo, todo colorido, todo bonito, e eu numa sala ingrata, assim, sem cor. Sem graça, aham. Eu comecei a desenvolver primeiro materiais lúdicos. Por exemplo, escadinha de agilidade. Eu fiz com faixas de judô, coloridas. Então eu fiz por ordem de graduação. A cada pulo que a criança dava na escadinha, ele estava indo para uma graduação mais alta. Legal. E aí você pede para ele falar, para ele pedir, para ele ouvir e seguir seus comandos. Isso é linguagem receptiva. Muito, muito. Eu tenho crianças que não seguiam comando nenhum. O tempo todo eu tinha que... Te ignoravam. Eu tinha que conduzir a criança, né? Realmente aquela condução de segurar no braço e conduzir no movimento. E através da fala, daquela questão verbal ali com a criança. Por isso a importância de ser uma aula única com a criança e não coletiva. Ser uma aula individual com a criança a primeiro momento. Tá. Porque eu consigo falar no tom que ela consegue receber de uma forma saudável, que não incomode a audição dela. Que não venha, assim, atrapalhar e ser algo que faça com que ela perca o prazer. Perfeito. Então a aula é uma aula silenciosa. Tá. É uma aula que eu falo assim... Vamos pular, vamos fazer isso. E ela consegue receber aquilo de uma forma saudável. Comandos simples e... Diretos. Diretos, né? E as crianças melhoram mesmo essas habilidades. Melhoram. Então, por exemplo, assim, vamos fazer um exercício da faixinha verde. Qual que é a faixinha verde ali? Que eu coloco várias faixas. Amarela, a laranja, a roxa. Mas eu dou a direção. Eu quero que faça o exercício da faixinha verde. Tá. Daí ela vai, olha. Quando ela chega na faixinha, qual é a cor da faixinha mesmo? Daí começa a estimular. Legal. Falando bem, assim, pausado. Verde. Isso, perfeito. Então, quer dizer, você ensina a cor, você ensina números, você ensina quantidade, ensina a ouvir, né? A interagir. Uma coisa legal que eu faço, eu dou muito objetivo na aula. Então, com os mais novinhos, eu coloco os bichinhos, vários bichinhos, todos eles de kimono. Bem legalzinho. E eles têm que pegar o bichinho, vamos supor, tem que pegar o leão. E em cima tá escrito leão. Legal. Então, pega o leão. Quando ele vai, o que que tá escrito? Daí ele fala, o que o leão tem que fazer? E eu dou objetivo, o leão vai ter que pular a escada, fazer uma cambalhota e ficar guardado. Fantástico. Daí ela vai, pula a escadinha, vira a cambalhota e guarda o leão. Ele teve um objetivo na aula. Então, por que eu vou pular a escadinha? Por que eu vou virar a cambalhota na bola? Sim, sim. Pra poder guardar o leão. Eu direciono o objetivo pra ele. Entendi. Então, você também ensina empatia, cuidar do bichinho, cuidar do outro. Não é? Um fantástico. Uma coisa legal também, é contagem, né? Eu não gosto de contar até 10. Porque muitas vezes a gente fica 9, 10. Às vezes eles entendem que ali é o fim. É, é verdade. Então, eu dou uma continuidade. Tipo assim, um exercício e tal, eu conto até 15. No outro, até 13. No outro, eu não tenho... É assim... Legal. Se não, eles sempre vão querer encerrar no 10. E eu não faço isso. Adora uma regra, né? Ritual. Exatamente. Então, eu vou quebrando sempre essa regra. Legal. Uma outra coisa que eu acho fantástica no seu trabalho é ensinar as crianças a se defenderem. Você faz muito isso, né? Muito, 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 muito. A questão, a luta, né? Ela dá uma autoconfiança muito grande. Principalmente o Jiu-Jitsu, né? Tá. O Jiu-Jitsu dá muita autoconfiança pelo seguinte. A gente vê, assim, na história do Jiu-Jitsu, o cara que criou o Jiu-Jitsu brasileiro, ele pesava 66 quilos. E ele saía desafiando adversários de 120, 130 quilos e ganhava. Uau! E ganhava mostrando que a nossa luta era a melhor. Tá. Mostrando que o Brazilian Jiu-Jitsu era o melhor. Que o Maestro Helio Grace, ele fazia isso. Então, como que uma criança pequenininha não vai criar uma autoconfiança ganhando do tio, que é um faixa preta grandão? Tá. Então, assim, no treino ali, eu mostro que ela pode me vencer. Muito legal. Ela entendendo que ela pode me vencer, ela vai entender que se alguém vier na escola, por exemplo, agredir alguma coisa... Fazer alguma maldade, porque eles são vítimas, eles são alvo... Eles sofrem essas maldades. Semana passada, vou dar um exemplo meu da semana passada. Um aluno meu chegou com o nariz roxo. E eu não entendi. Eu fui perguntar para os pais... Fico doente com essas histórias. E eu, então, nem falo. A vontade de ir lá e fazer uma luta. Ele chegou e eu fui perguntar para ele o que aconteceu. Um amigo bateu nele. Não, mas por que você não se impôs com o amigo? Daí, a partir daí, da semana passada para cá, ele fez duas aulinhas comigo. Essas duas aulinhas, eu estou ensinando para ele a imposição. Saber se impor. Não agredir. Eu não vou ensinar a minha criança qual tiso a bater. Claro que não. Para ser igual. Sim. Ele tem que ser diferente. Claro. Diferente de você, né? Sim. Então, o que eu ensino? Quando alguém vier te bater, ei, não bate em mim. Barrar. Mão no peito, você não pode me bater. Ok. Não pode me bater, mas como para trás e posturado. Ok. Aqui não, tem que estar aqui. E isso já é a questão da autoconfiança que a gente trabalha, entendeu? Entendi. Isso é muito legal. Animal. E aí me conta, eles são mais felizes depois que eles entram nas artes marciais? Como que é a alegria dessas crianças? Você acha que faz algum efeito nesse sentido? Total. Eu recebo vídeos. É. Eu recebo áudios. Isso não tem preço, né? Muito legal. E o melhor é receber áudios deles. E o mais lindo é você receber o áudio de um que não é verbal, que está tentando verbalizar. Nossa, você fica emocionada. Eu fico. Para mim é... Não tem preço. É muito legal. É muito legal. Que bom. Um que não era, assim, que era totalmente agressivo, que chegava, chegou o aniversário dele e ele pediu um kimono. Igual do tio Felipe. Não tem preço. Não tem preço isso. É muito legal. Ver acabando a aula, ele chorando, mas chorando para não ir embora. Nossa, meu. Literalmente chorando para não ir embora. E acabar a aula, vamos encerrar a nossa aula. Quando fazer, eu comprei, eu comecei a chorar e me abraçar. Não quero ir embora. Que legal. Isso é para a gente. Não tem preço. Não tem. Realmente. Não tem nada igual. Se vier o cara mais rico do mundo e falar assim, quanto que eu preciso pagar para ter essa sensação, para comprar essa sensação, é impossível. Não é impossível, não é impossível. Porque é superação e transformação o tempo todo. Perfeito. Perfeito. Felipe, de verdade, parabéns pelo seu trabalho. Eu sou uma admiradora mesmo. Sim, obrigada. Indico para todo mundo o seu canal. Pode seguir Felipe Nilo Oficial lá no Instagram, que é o canal que... Não sei se você tem outros, mas é onde eu sigo você. Não, eu sou o que mais uso no Instagram. Tá, porque você mostra casos fantásticos. E conta comigo, com a gente aqui. Vamos fazer uma série de vídeos contando mais casos. E eu que agradeço. Porque, como eu disse, você para mim se tornou uma referência. Eu sigo você, acompanho e aprendo com você diariamente. Que legal. E não é porque eu estou aqui não, pessoal. Realmente é real isso. Tamo junto. Que bom. Que bom. Obrigada a você. Obrigada. Valeu. E a gente volta com mais vídeos, pessoal. Fica ligado aí no canal. Se você gostou, dá um joinha e compartilha para que outras pessoas também saibam dessas informações. Beijos. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.